O caso aconteceu em Anápolis e por pouco o acidente não acabou sendo o pior. Ela trabalha com esse cilindro e ela acabou prendendo a mão ali e o dedo ficou mais preso. E aí o corpo de bombeiros foi acionado e tiveram muito trabalho, porque tiveram que desmontar toda a máquina ali para que conseguissem retirar a mão dela sem que ela se machucasse. Depois ela foi encaminhada para uma unidade de saúde ali da cidade, foi atendida e ficou tudo bem. Fred? Olha, graças a Deus, esses acidentes, a gente está vendo ali, está vendo o momento que está atirando? Meu Deus do céu! A gente tem até um trecho aí da entrevista dos bombeiros, vamos ouvir. A gente pediu o apoio do salvamento do terceiro batalhão para que nos encontrassem lá no hospital municipal e já fizéssemos todo o atendimento lá, desde a retirada do dedo até a pós-retirada, que é o tratamento da fratura, do esmagamento. Feito isso, a gente encontrou que o pessoal do salvamento conseguiu as ferramentas adequadas e foi feita a retirada. E deixamos elas sobre os cuidados da equipe médica do hospital municipal. E deixamos elas sobre os ciressos da equipe médica do hospital.